O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Denis França. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Denis França e eu sou professor de Direito Administrativo. Nas aulas dessa semana nós vamos estudar os bens públicos. Na primeira aula vamos falar sobre o conceito e a classificação dos bens públicos, bem como sobre a definição de afetação e desafetação. No nosso segundo encontro nós vamos conversar sobre o regime jurídico, as prerrogativas que protegem os bens públicos. Na nossa terceira aula vamos conversar sobre a aquisição e alienação, a formação do patrimônio público, dos bens públicos do Estado. Para que no quarto encontro nós possamos conversar sobre a utilização dos bens públicos, tanto pelo próprio Estado quanto por particulares, a utilização normal e anormal. E finalmente, no nosso quinto encontro, na nossa quinta aula, vamos conversar sobre os bens públicos em espécie, ou seja, vamos conhecer os principais componentes do patrimônio do Estado. Para a gente começar a nossa conversa, eu preciso conversar com vocês sobre o conceito de bens. É claro que a noção de bens é uma noção afeta ao direito civil. O direito civil trabalha os bens com bastante extensão, nos explicando a diferença entre bens móveis, imóveis e diversas outras particularidades na classificação própria do Código Civil. Na verdade, o direito administrativo parte de um conceito que pega as principais ideias, aproveita as principais ideias do direito civil, até porque o próprio desenvolvimento do direito administrativo se deu dessa maneira, a partir de conceitos já bem sedimentados do direito civil. Mas é claro que o direito administrativo tem todo um regramento próprio. E o mais importante para o direito administrativo hoje, no atual estado da ciência do direito administrativo, não é qualificar os bens como móveis e imóveis, mas compreender, em primeiro lugar, quais são os bens que nós chamamos de bens públicos, porque isso vai fazer com que nós possamos, ao final, e isso nós vamos conversar na segunda aula, uma das características mais importantes, ou seja, o regime jurídico dos bens públicos. Então, veja, é muito importante que nós tenhamos uma definição muito bem assentada de quais são os bens públicos. E, na verdade, a doutrina apresenta severas divergências nesse ponto, mas eu já te explico e é muito fácil. Perceba o seguinte, O nosso Código Civil traz uma definição de bens públicos no artigo 98, que diz assim, são bens públicos, são públicos, os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. E o Código continua nesse artigo, a parte final do artigo 98, dizendo que todos os outros bens são particulares, seja qual for a pessoa a que pertençam. Então, acompanhem comigo. Nós temos uma definição legal muito bem traçada e é claro que a sua compreensão depende de nós relembrarmos um pouquinho sobre a organização da administração pública. A administração pública, como os senhores talvez se lembrem, ela é composta pela administração direta, dividida nos diversos órgãos, municipal, estadual e federal, não importa a esfera de governo, e também por entes da administração indireta. Os entes da administração indireta podem ser as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, e as empresas estatais, ou seja, sociedades de economia mista, empresas públicas e também por fundações públicas, que podem ser de direito privado ou direito público, sempre devendo se fazer a ressalva de que as fundações públicas de direito público equivalem às autarquias. Então, se nós relembrarmos a dicção do artigo do Código Civil, do artigo 98, nós vamos verificar que são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Pessoal, acompanhem comigo. É claro que essa noção é uma noção que observa tão somente o critério da titularidade. Nós temos pessoas jurídicas de direito público e todos os bens pertencentes a essas pessoas seriam públicos. Mas por que eu comentei com você que nós temos aí uma controvérsia sobre essa definição? É que diversos doutrinadores entendem que não apenas os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público são considerados bens públicos, mas também os seriam os bens pertencentes a outras pessoas que estivessem sendo utilizados, sendo afetados, como nós vamos explicar melhor, a um serviço público. Mas veja, a despeito de doutrinadores muito renomados defenderem essa posição, nós temos um conceito legal. E é claro que, por mais que se possa criticar esse conceito, é importante que nós frisemos a existência dessa definição porque é a definição mais segura, não apenas para provas e exames, mas até em um aspecto científico, apesar de ser importante nós conhecermos as diferenças ou o regime jurídico que pode incidir sobre os bens das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Muito bem. Dada esta noção, nós temos já, então, formado um conceito, ou seja, temos uma definição muito clara de que os bens públicos, segundo a dicção legal e uma boa parte da doutrina, são os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. No entanto, podemos falar sobre uma aproximação, justamente aqueles bens que eu comentei um pouco anteriormente. Os bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito privado, mas que estão afetados à prestação de um serviço público, muitas vezes são chamados bens públicos por equiparação. Isso significa que a esses bens públicos também se aplica o regime jurídico próprio dos... Ou melhor, a esses bens privados também se aplica o regime jurídico próprio dos bens públicos. É importante também, meus caros, que nós fizemos uma importante exceção. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela vem sendo objeto de diversos julgamentos aí por parte do Supremo Tribunal Federal e, por meio desses julgamentos, já se reconheceu que a sua natureza jurídica é bastante peculiar. Apesar de se tratar de uma empresa pública, apesar de nós termos nos Correios uma empresa formada sob as regras do direito privado, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu e o fez, dentre outros, por exemplo, no Recurso Extraordinário 407.099, do qual foi relator o ministro Carlos Veloso. E o que é importante sobre os Correios que já foi definido pelo STF? É mais ou menos o seguinte. Olha, apesar de nós termos ali uma empresa pública, nós temos verdadeiras diferenças que tornam essa empresa pública com uma natureza, dão a essa empresa pública uma natureza muito peculiar. Em primeiro lugar, porque os Correios, eles prestam um serviço público que é exclusivo de Estado. Definiu a nossa Constituição que o serviço de entrega de cartas, de correspondências, ele é um serviço exclusivo, ele não apenas é um serviço público, como ele é um serviço que deve ser prestado pelo Estado. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal entendeu que todas aquelas prerrogativas que são devidas à Fazenda Pública, como, por exemplo, a empenhorabilidade dos bens, ou a execução fiscal e diversas outras proteções, são também extensíveis à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Por essa razão, retomando aquele raciocínio que nós já havíamos trabalhado, de bens públicos por equiparação, podemos reconhecer que, no caso dos Correios, não apenas os bens afetados, envolvidos na prestação do serviço público, apesar de serem bens de uma pessoa de direito privado, já que o Correio é uma empresa pública, mas não apenas esses bens, mas todos os bens dos Correios são bens marcados pelo regime jurídico de direito público, ou seja, apesar de, tecnicamente, para a maior parte da doutrina, não poderem ser chamados de bens públicos, podem ser considerados bens públicos por equiparação, e isso quer traduzir para nós o quê? Quer traduzir que, apesar de bens privados, eles gozam das prerrogativas que marcam os bens públicos. Tudo bem? Vamos seguindo, então, porque nós precisamos trabalhar agora algumas classificações dos bens públicos. E a primeira delas, pessoal, é muito simples. É claro que, se públicos, são os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, que podem ser quem? Os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União, e também as respectivas autarquias de todas essas entidades, é claro que, quanto à titularidade, nós podemos definir os bens públicos como classificá-los, como bens federais, bens estaduais, bens distritais e bens municipais, inclusive os pertencentes às respectivas autarquias, mais uma vez. Isso significa, meus caros, que, quanto à titularidade, nós podemos definir os bens a depender do patrimônio a que integram, e isso vai ser muito importante que nós exploremos quando falamos da formação do patrimônio estatal e também quando tratamos dos bens públicos em espécie. Afinal, os bens públicos da União são diferentes e a própria Constituição define quais são. Os bens públicos dos estados também serão outros bens, também com definição de parte deles na Constituição Federal. Agora, uma segunda classificação, sem dúvida, a mais importante que nós temos aqui no nosso assunto, é uma classificação que também tem uma previsão legal. É a classificação que divide os bens públicos em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens, simplesmente, dominicais. Essa classificação, senhores, ela está dada no artigo 99 do Código Civil. E veja o que diz esse artigo, que às vezes conceitua, às vezes, tão somente, exemplifica quais são esses bens. Acompanhem comigo. São bens públicos, na dicção do artigo 99. Os bens públicos podem ser, no inciso 1º, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Veja que o legislador não trouxe propriamente um conceito, mas exemplificou, nos mostrando as principais características desses bens. Quais são as características principais de rios, praças e ruas? Sem nenhuma dúvida. São bens utilizados pela população em geral, então eles estão afetados, como eu vou explicar melhor, a uma utilização pública. E você independe, nós, administrados, não precisamos de qualquer tipo de autorização específica ou prévia para utilizarmos esses bens na sua utilização normal. Então acompanhem comigo. Você acorda um dia em sua casa, toma o seu café, e para utilizar a rua, que é de alguém. Quem é o dono da rua? O dono da rua somos todos. São bens públicos. Mas é claro que a titularidade de cada bem é atribuída a algum ente, como nós vamos ver melhor. Mas o fato é que a rua é um bem público, e para utilizá-la, para sair de sua casa e transitar pela rua, você não precisa de nenhuma autorização, como também nós vamos ver em melhores detalhes. O importante é que você reconheça que, quando um bem público está afetado a uma utilização pública, e quando essa utilização pública é extensível a todos os cidadãos, indistintamente, estamos diante dos bens de uso comum do povo, consoante a dicção do artigo 98, inciso 1º, ou melhor, do artigo 99, inciso 1º do Código Civil. Já no artigo 2º, o Código Civil, no inciso 2º do artigo 99, o Código Civil nos traz o seguinte, são também bens, então, públicos, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias. Veja que a noção aqui é um pouco diferente. Afinal, nós temos o uso especial como uma destinação pública também. É o mesmo que nós vimos com os bens de uso comum do povo, que tinham uma destinação pública. Mas aqui nós temos algo a mais. Nós temos, para os bens de uso especial, uma utilização voltada para um serviço administrativo. É por isso que o legislador exemplifica, mais uma vez, quando conceitua, dizendo que são terrenos ou edifícios destinados a serviço ou estabelecimento da administração. Então, nós poderíamos citar como exemplos o veículo pertencente a uma repartição pública, que está sendo utilizado na consecução do serviço público, ou ainda o próprio prédio no qual se situa a administração pública, ou ainda outros bens que têm uma destinação restrita. Veja, são bens de uso especial, porque, embora voltados a uma destinação pública, não estão abertos à utilização comum, indistinta, independente de autorização por parte dos particulares. Na verdade, são bens cujo escopo, cuja finalidade é servir à consecução do serviço público. E, finalmente, nós temos aí o inciso terceiro do nosso artigo 99, que diz o seguinte, os bens dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades. Pessoal, o primeiro alerta que eu preciso fazer contigo aqui nesse ponto é sobre a nomenclatura. A maioria dos doutrinadores, ou ao menos uma boa parte deles, entende que bens de uso, bens dominicais, é uma expressão equivalente à expressão bens dominiais. Então, veja, os bens dominicais, qual é a sua principal característica? Eles são bens não afetados a um serviço público, a uma utilização pública. São bens cuja única finalidade, ou melhor, o único sentido é integrarem o patrimônio do próprio Estado. Então, acompanhem comigo. Nós temos os bens que pertencem, por exemplo, à União. Vamos utilizar a União como exemplo. Um terreno que a União possui em qualquer local do Brasil, mas ali não funciona uma repartição pública, ali naquele terreno não está sendo desenvolvido nenhuma atividade aberta à coletividade, não serve de caminho, nada disso. Mas esse bem é um bem que integra o patrimônio da União. Então, nós os chamamos de bem dominical. E, como eu dizia, a maior parte da doutrina, ou ao menos uma grande parte dela, toma as expressões bens dominicais e bens dominiais como expressões sinônimas. Porém, eu preciso alertá-lo que alguns doutrinadores dizem que bens dominiais seria uma expressão com outro sentido. Alguns deles atribuem a essa expressão o sentido equivalente ao de bens públicos. Então, bens dominiais para uns seriam quaisquer bens públicos, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Ao passo que bens dominicais seria a expressão representativa dessa terceira categoria dos bens públicos, ou seja, aqueles bens que integram o patrimônio estatal, sem, contudo, que estejam afetados a um serviço público. Meus caros, é bom que você reconheça nessa classificação algo muito fundamental. Como nós vamos conversar na nossa segunda aula, muito importante quando o tema é bens públicos, é que nós saibamos pontuar com precisão quais são as prerrogativas que marcam os bens públicos. Você deve se recordar que no direito administrativo vigem alguns princípios, dentre eles, princípios como o da indisponibilidade do interesse público e o da supremacia do interesse público. São dois princípios muito bem referidos pela doutrina, em especial, eu diria, por Celso Antônio Bandeira de Mello, que nos mostra que a administração pública, ela não pode servir a interesses, por exemplo, do administrador ou interesses privados. É claro que há uma grande dificuldade em se definir o que é a supremacia do interesse público, mas o fato é que, em cada situação, tanto o legislador quanto o administrador devem levar em consideração a importância de que tal princípio seja observado. E essa classificação, ela serve, dentre outras razões, para nos mostrar isso. É fato que os bens públicos não podem servir a um interesse diverso do interesse público. E, como consequência, nós temos que reconhecer o regime jurídico a que eles estão sujeitos é diferente do regime jurídico a que sujeitam, por exemplo, os seus bens. Eu acredito que você, enquanto assiste essa aula, esse programa, tenha aí diversos bens que te pertencem, próximos de você. Talvez o seu relógio, talvez a cadeira em que você esteja sentado. Ou outros. Esses bens têm um regime próprio. Quando nós desenvolvermos o regime jurídico dos bens públicos, nós vamos perceber que o regime jurídico se aplica a todos eles. Mas os bens públicos afetados a uma utilização pública, eles têm maiores cuidados, digamos assim, em relação a como que se pode proceder com eles. Tanto no aspecto da sua alienação, da utilização desses bens, quanto até do ponto de vista das prerrogativas. Sobretudo porque aqueles bens que nós dissemos que são bens privados, mas que são equiparados a bens públicos, os são justamente por possuírem essas características. Meus caros, mas ainda há uma classificação importante que nós podemos referir sobre os bens públicos. E essa classificação, ela dá conta da disponibilidade do bem. Então nós podemos classificar os bens públicos quanto à sua disponibilidade em bens indisponíveis por natureza. Esses bens são bens que não possuem uma natureza patrimonial e até por isso são insuscetíveis de alienação pelo poder público. Imagine, por exemplo, o espaço aéreo, que inequivocamente é um bem público, mas é impossível que nós mensuremos uma avaliação, possamos valorar esse bem, quanto menos que possamos pensar na sua alienação. Mas eu sei que nós temos perguntas de pessoas que têm dúvidas sobre bens públicos e eu aproveito, então, esse momento para chamar a nossa primeira pergunta e em seguida eu já respondo. Vamos lá. Nós precisamos fazer uma importante distinção. Vamos dar um tempinho com o conceito que trabalhávamos, a classificação, porque esse ponto é de fundamental elucidação. Empresados, vejam só, como eu comentei, nós temos um conceito legal para os bens públicos e esse conceito nos remete à titularidade dos bens. Portanto, se a pessoa titular do bem público é uma pessoa jurídica de direito público, aquele bem é considerado um bem público. No entanto, alguns bens pertencentes a pessoas que não são de direito público, eles são muito semelhantes aos bens públicos. E eu já te explico o porquê. Imagine o poste de luz de uma concessionária de energia elétrica. será que esse poste está garantido, tangido pelas prerrogativas que protegem os bens públicos em geral? Não há nenhuma dúvida de que sim. No entanto, prezados, qual é o conceito de empresas estatais? Empresas estatais é um conceito que dentro da organização administrativa englobaria ao mesmo tempo as empresas públicas que são aquelas que são aquelas constituídas pela vontade das pessoas jurídicas de direito público os entes federados e também pelas sociedades de economia mista constituídas de igual forma. Porém, tendo na sua participação acionária a possibilidade ou necessariamente a participação de entidades privadas. Então, empresas estatais são empresas públicas e sociedades de economia mista. No entanto, apesar das diferenças entre elas serem referidas lá na organização administrativa, o mais importante aqui para a gente é o seguinte, algumas empresas estatais desempenham atividades meramente econômicas. Nós temos na Constituição Federal, no artigo 175, a autorização para que o poder público desenvolva atividades econômicas, atividades capitalistas, que tem como objetivo a lucratividade, atividades reservadas no Brasil em regra aos particulares. Mas a Constituição autoriza que o poder público desempenhe tais atividades em que circunstâncias? Tão somente em razões de segurança nacional e relevante interesse coletivo. As empresas estatais, os seus bens para uma boa parte da doutrina e para a dicção legal são bens privados. privados, porque essas empresas possuem personalidade jurídica própria e essas empresas possuem também o quê? Patrimônio próprio. São regidas pelo direito privado e, portanto, seus bens não são públicos. Mas por que eu fazer aquela distinção? Porque se, por um lado, nós temos empresas estatais que desempenham atividade econômica, ou seja, não estão voltadas para a consecução de nenhum serviço público, são empresas estatais cuja finalidade, por razões de relevante interesse coletivo, por exemplo, é competir no mercado. E eu vou te dar um exemplo. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública que concorre com os demais bancos. Ela não pode ter, meus caros, nenhum privilégio que torne essa concorrência desleal. Portanto, uma empresa estatal como a Caixa Econômica Federal que não presta serviço público mas desempenha atividade econômica é uma empresa que não pode contar com as prerrogativas dos bens públicos. Agora, por outro lado, uma outra parte das empresas estatais são empresas que desempenham serviços públicos. É comum que nós conheçamos empresas, por exemplo, de saneamento básico ou de infraestrutura aeroportuária. ou outras atividades que são serviços públicos, ou seja, reservados pela lei à consecução estatal e que muitas vezes ao invés de serem delegados para particulares propriamente ditos são desempenhados esses serviços por entes da administração indireta aos quais a lei deu organização de direito privado. Por isso é importante que nós reconheçamos então que sem dúvida respondendo finalmente e de maneira inequívoca à pergunta do nosso companheiro. Os bens das empresas estatais não são considerados bens públicos. No entanto, os bens das empresas estatais vinculados à prestação de um serviço público eles acabam entrando naquele conceito de bens públicos por equiparação. Afinal, muito embora não pertençam a pessoas jurídicas de direito público o que os tornaria bens públicos na dicção legal eles estão afetados a um serviço público e isso faz com que eles tenham o regime especial conferido aos bens públicos. Mas eu te faço um alerta, importantíssimos administrativistas ainda entendem a despeito da dicção do Código Civil do artigo que nós já mencionamos mas alguns deles ainda entendem que esses bens podem ser chamados de públicos. acreditamos que isso não possui muita relevância por quê? Porque você diria que eles são públicos sem que eles se enquadrem no conceito quando você pode simplesmente dizer eles não são públicos naquele primeiro conceito no entanto eles se equiparam aos mesmos o que os permite possuir as prerrogativas do regime de direito público. Muito bem meus caros podemos então agora retornar àquela classificação que trabalhávamos quanto à disponibilidade dos bens e eu já havia dito para vocês a primeira categoria de bens nessa classificação que são aqueles bens insuscetíveis de apropriação e de valoração portanto eles são bens indisponíveis agora dentro dessa classificação temos mais duas categorias a primeira delas seria dos bens públicos patrimoniais indisponíveis e a segunda a dos bens públicos patrimoniais disponíveis qual é a diferença ambos ambas as categorias de bens se referem a bens cuja mensuração valoração é plenamente possível imagine um imóvel pertencente a um estado qualquer da federação é absolutamente razoável que nós possamos verificar quanto custa aquele imóvel quanto ele vale mas se aquele bem estiver afetado a um serviço público nós diremos que ele é um bem patrimonial indisponível e por outro lado se aquele bem for um bem que não está afetado a um serviço público a uma utilização a uma destinação pública o que nós teremos teremos um bem patrimonial disponível e talvez o senhor já tenha reconhecido que os bens públicos patrimoniais disponíveis acabam equivalendo aos bens públicos dominicais nós temos exatamente bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público mas que simplesmente pertencem ao domínio ao patrimônio daquela entidade daquele ente e não estão afetados a qualquer utilização pública vale a pena apenas que eu me refira ao fato de que essa classificação é oriunda do direito italiano e muitos códigos pelo mundo a utilizam mas o Brasil adotou aquela classificação que remete principalmente a afetação ou não e ao tipo de bem simultaneamente aquela classificação relembro entre bens de uso comum do povo bens de uso especial e bens dominicais meus caros é importante agora que nós avancemos e para tanto vamos falar sobre a afetação e a desafetação esse conceito ele é fundamental para o nosso entendimento aqui da disciplina do conteúdo dos bens públicos principalmente porque eu já o referi eu disse que bem público de uso comum do povo e de uso especial é o bem afetado a uma utilização pública então acompanhe comigo o seguinte afetar significa estar vinculado a significa ser utilizado com afetado é um envolvimento essa é a afetação quando um bem público tem uma utilização pública qualquer que seja ela por exemplo serve como sede da prefeitura de um município não tem que ter lá um prédio no qual o prefeito vai trabalhar todos os dias talvez alguns dos seus secretários e alguns servidores muito bem se aquilo serve a essa destinação pública nós estamos diante de um bem afetado por outro lado há bens que não são afetados como um terreno ou um veículo que não está sendo utilizado imagine por exemplo um veículo de um estado que não é mais útil para o estado não tem mais utilização porque está muito sucateado a sua manutenção já não é mais válida não compensa não vale a pena arrumar aquele veículo aquele bem deixa de ser utilizado para a consecução do serviço público qualquer outro exemplo que eu te daria ativos muitas vezes os entes públicos eles possuem aplicações aplicações que não necessariamente tem uma destinação previamente especificada sem dúvida nenhuma seriam bens não afetados agora muito cuidado se for uma dotação orçamentária já com alguma previsão alguma destinação sem nenhuma dúvida estamos diante de bens afetados e relembro mais uma vez o exemplo de um terreno que pertence a união por exemplo e que não tem nenhuma utilização pública ele é um terreno desafetado é um bem público desafetado ao contrário de uma estrada federal que é afetada a utilização pela população agora é muito importante que nós reconheçamos então como que um bem público pode se tornar afetado e desafetado ou seja precisamos conversar sobre afetação e desafetação mas antes disso vamos aproveitar para ver mais uma pergunta que algum estudante algum interessado do direito fez pra gente aí nas ruas vamos acompanhar pode um particular cercar uma faixa de praia que fica de frente apenas pra sua casa muito bem o que é uma faixa de praia uma faixa de praia é um bem público a quem pertence vamos estudar isso com calma lá na nossa quinta aula pertence a união toda a praia pertence a união mas veremos isso em detalhes será que um particular que tem um terreno que tenha sei lá um quilômetro de faixa de praia ali em frente ao seu terreno será que ele pode aproveitar e cercar aquele terreno pra fazer um empreendimento imobiliário ou pra utilização exclusiva e a pergunta que eu te faço é a seguinte a praia é um bem afetado ou desafetado meus caros a praia é um bem afetado todas as praias não apenas são bens públicos como são bens de uso comum do povo o acesso a praias exceto razões de relevante interesse público definidas consoante a supremacia do interesse público não pode ser restringido existem no Brasil por exemplo praias que são reservadas porque servem a marinha do Brasil não tem nenhuma dúvida de que isso é permitido agora em geral o particular não pode fazer esse tipo de utilização e pela singela razão de que a praia é um bem afetado ainda que a praia não fosse um bem afetado o particular não poderia fazer tal utilização exclusiva mas eu acho que talvez você concorde comigo que o fato de a praia ser um bem que serve a todos indistintamente não apenas para o lazer mas a própria possibilidade da preservação ambiental isso também é algo útil para os cidadãos em geral é evidente que isso torna ainda mais drástica a irregularidade quando temos cercamento de praias talvez algum de vocês esteja dizendo mas professor eu conheço praias que são fechadas eu insisto é claro que em situações excepcionais a administração pode conferir utilização privativa em determinadas situações mas essa jamais poderá ser a regra e exceto as situações legalmente constituídas qualquer cercamento de praias qualquer dificuldade de acesso digo mais qualquer edificação feita em uma praia sem dúvida nenhuma equivale a uma irregularidade e a administração pública possui instrumentos para eliminar tais irregularidades inclusive cabe a todos nós fazemos denúncias quando verificamos utilização não concentrânea com os dispositivos legais de bens públicos em geral não apenas das praias mas inclusive delas é muito comum a questão das praias e eu acredito que a questão seja de interesse geral porque não raro algumas pessoas cercam praias sejam empreendimentos imobiliários sejam particulares mas prezados é importante que nós sigamos então com a ideia de afetação e desafetação porque eu preciso te dizer agora o mais importante como ocorrem afetação e desafetação sem dúvida nenhuma é bastante ampla a possibilidade de afetação ocorrer por exemplo basta que um determinado terreno público seja utilizado como passagem pelas pessoas que aquele terreno possa ser considerado afetado então uma rua quando ela é feita ela está automaticamente afetado como surge uma rua a rua surge da aprovação do loteamento a partir daquele momento já temos um bem público que em decorrência da lei está afetado e no caso da rua é um bem de uso comum do povo mas não é só é possível que essa afetação seja feita também por atos administrativos e como eu dizia por fatos administrativos fatos administrativos são eventos do mundo real digamos assim de uma maneira bem superficial já que não é o nosso tema trabalhar os atos administrativos mas são fatos que importam em algum significado jurídico para a administração pública então a afetação é bastante ampla podendo decorrer de lei de ato administrativo e até mesmo de fatos administrativos por exemplo imagine que a administração passa a fazer uso de um determinado imóvel que era daquela administração pública por exemplo de um município para instalar uma creche isso não foi previsto em lei isso não foi previsto em um ato administrativo formalizado como uma manifestação de vontade do poder público no entanto o bem tornou-se um bem afetado agora a grande controvérsia talvez se dê no aspecto da desafetação será que um bem público que está afetado a uma utilização pública pode simplesmente deixar de sê-lo por um fato administrativo e embora alguns administrativistas alguns dos nossos principais doutrinadores entendam que isso não é possível exposando a visão segundo a qual apenas um ato formal poderia afastar a afetação uma parte muito relevante da doutrina entende que sim fatos administrativos e não apenas atos administrativos e a própria lei podem afastar a afetação ou seja podem dar causa a desafetação e esse raciocínio parece muito razoável acompanhem comigo o seguinte sentido imagine um prédio no qual existe o funcionamento de uma repartição o exemplo que eu acabei de utilizar uma creche pública por exemplo de um município muito bem o município constrói um prédio mais adequado para instalar aquela creche uma escola com padrões adequados para receber as crianças quando o município simplesmente transfere o funcionamento da creche de um prédio para o outro aquele prédio original deixa de estar afetado ainda que isso não tenha sido expressamente previsto no ato administrativo por exemplo então veja a desafetação pode ocorrer segundo a lei pode uma lei pode dispor expressamente olha esse bem não tem mais a destinação pública portanto ele se torna um bem dominical um ato administrativo pode claro se ele for praticado sem exorbitar dos limites legais os limites impostos a um ato administrativo sem nenhuma dúvida o ato administrativo também pode promover a desafetação e finalmente um fato pode levar a desafetação sem dúvida alguns doutrinadores embora entendam que essa hipótese é mais restrita afinal de contas eu não posso presumir por exemplo que o fato de uma rua ficar um período sem utilização faça com que aquela rua não seja mais importante para a circulação talvez ela volte a ser eu até citaria um exemplo bastante interessante alguns livros citam como um exemplo de desafetação o leito de um rio que seca imagine senhores um rio que correu ali durante anos mas razões climáticas diversas faz com que aquele rio seque o leito do rio para alguns autores teria se tornado desafetado por um fato administrativo acho a hipótese até um pouco arriscada porque recentemente foram divulgadas informações de rios até mesmo em Israel um local absolutamente desértico que ficaram anos e anos e anos sem ter um curso normal e voltaram a ter então veja a desafetação oriunda de um fato administrativo deve ser diagnosticada digamos assim com muito cuidado mas eu te dou um exemplo muito tranquilo é um exemplo do veículo que torna-se inservível ou do computador que se torna obsoleto imagine o computador que chegou a repartição pública no ano de 2005 era uma grande modernidade mas hoje sem dúvida nenhuma passados tantos anos já não representa mais o mesmo ganho de eficiência para a administração pelo contrário é lento e não consegue mais desenvolver as tarefas básicas esse computador então estraga e aí eu pergunto para você será que este computador pode ser consertado a administração faz o orçamento e ela descobre que para consertar aquele computador o valor necessário para se despender é maior do que o de um computador novo aquele bem é considerado então um bem inservível e o que acontece com os bens inservíveis eles podem ser vendidos alienados ou até mesmo doados para outros entes administrativos para os quais talvez aquele equipamento seja útil ou para entidades sem fins lucrativos a grande questão é que no momento em que aquele computador ou aquele veículo se tornou inservível sem dúvida nenhuma um fato administrativo ou seja não foi uma manifestação expressa de vontade da administração mas um fato que gerou consequências jurídicas para a administração tornou aquele bem desafetado ou seja aquele bem que até então era um bem de uso especial que servia ao desenvolvimento de atividades da administração pública aquele bem passa então a ser um bem simplesmente dominical e os bens dominicais como nós vamos verificar na próxima aula eles tem um regime uma disciplina muito mais leve muito mais permissiva no sentido sobretudo da possibilidade de sua alienação senhores já vimos aí conceitos muito importantes falamos não só sobre as classificações como sobretudo da afetação e da desafetação porém quando nós conceituamos os bens públicos e conversamos que os bens públicos são aqueles pertencentes mais uma vez as pessoas jurídicas de direito público podemos fazer um link para uma referência muito importante e que às vezes causa algumas dificuldades sobretudo por causa da diversidade de sentidos atribuídos a certas expressões então veja eu já comentei com você que a expressão bens dominiais para alguns autores equivaleria a expressão bens dominicais acredito que a maioria deles mas para outros tem sentidos diversos dentre eles um que é bastante conhecido porque foi referido por Cretella Júnior que diz o seguinte que os bens dominicais seriam o mesmo que bens públicos apesar de ele colocar mais alguma coisinha ali naquele conceito porém uma outra ideia interessante para que a gente trabalhe aqui é a ideia de domínio público eminente o que seria o domínio público eminente apesar da divergência entre os autores para a maioria deles meus caros veja só nós temos o domínio público em um sentido significando apenas os bens públicos tanto aqueles disponíveis patrimoniais disponíveis e patrimoniais indisponíveis quanto aqueles cuja apropriação é impossível ou seja que não são patrimoniais porque não é possível que nós afiramos o seu valor façamos uma avaliação nesse sentido a grande questão aqui é que a ideia de um domínio público eminente é mais ou menos a seguinte o domínio eminente do estado sobre os bens você deve concordar comigo que não apenas os bens públicos mas até os bens privados como os seus estão em alguma medida sujeitos ao poder estatal eu vou te dar um exemplo você sabe que talvez a casa em que você mora seja sua ou não amanhã ela pode ser desapropriada o poder público por razões que tocam a supremacia do interesse público pode por qualquer razão dizer vou desapropriar esse imóvel ou vou impor uma limitação administrativa vou tombar este imóvel porque ele é importante para a preservação do patrimônio histórico e cultural por exemplo qual é a justificativa qual é o embasamento que elucida sobre o poder que o estado exerce sobre os bens indistintamente e aqui justamente que entra a ideia de um domínio público eminente muito associado isso é importante que você frise ao conceito de soberania estatal o que é a soberania é o que torna um estado ente sujeito do direito público internacional como quem diz o regramento do que acontece dentro do seu território território aí um conceito fundamental de estado e eu estou dizendo aqui estado não no sentido de unidades federativas aqui no Brasil por exemplo eu estou utilizando o estado no sentido de uma entidade sujeita de direitos e obrigações no cenário internacional ou seja dotada de soberania e dentro uma entidade que tem a prerrogativa de impor dentro do seu território as suas leis e o domínio público eminente evidencia justamente essa ideia domínio público eminente permite que o Brasil exerça a sua soberania sobre o seu espaço aéreo mesmo sendo o espaço aéreo um bem que não é exatamente um bem lá no conceito do direito civil lembra que no começo da aula eu disse que embora nós aproveitemos aqui ideias do direito civil nem tudo é exatamente identificado porque o conceito para o direito administrativo é diferente e aqui o que que nós temos para o direito administrativo para o direito civil importante do bem é a possibilidade de mensuração econômica e ao longo da aula já comentei contigo há vários bens que são considerados públicos que não tem essa característica da mensuração econômica da valoração patrimonial o espaço aéreo como eu dizia sem dúvida nenhuma é um bem público insuscetível no entanto de valoração patrimonial isso significa o que significa que nós temos bens que o estado consegue exercer a sua soberania como espaço aéreo e naturalmente são bens públicos mas como eu já referi há bens que são de propriedade privada como seus bens que podem ser objeto de requisição administrativa limitação desapropriação tombamento e diversas outras diversas outras não porque não são tantas mais mas as demais modalidades de intervenção do estado na propriedade privada então apenas para fecharmos esse raciocínio o conceito de domínio público eminente diz respeito a que diz respeito a soberania que um estado exerce sobre os bens que estão em seu território não apenas os bens públicos mas também sobre eles e inclusive sobre os bens não patrimoniais e sobre os bens de propriedade privada todos esses são os bens que inequivocamente sujeitos ao regramento estatal colocado aí graças em virtude da soberania que o estado brasileiro no nosso caso goza ok então essa ideia aí de domínio eminente essa ideia da palavra eminente é algo potencial que pode acontecer inclusive sobre os bens sobre os bens privados mas muito bem empresários é hora então de nós chamarmos mais uma pergunta que veio de interessados aí no nosso assunto feita na rua vamos verificar o que o nosso próximo companheiro nos pergunta o estado pode usar a supremacia do interesse público para tornar públicos bens de particulares muito bem a ideia da pergunta do nosso colega é a seguinte e muito interessante porque toca em princípios que nós até já referimos será que a supremacia do interesse público poderia fazer com que o estado tornasse um bem particular um bem público olha sem dúvida é o caso da desapropriação o que é a desapropriação meus caros é a possibilidade de um ente público para qualquer objetivo que esteja definido ali de acordo com os princípios o regramento legal para desempenhar então essa finalidade pública ele tome para si a propriedade de um bem público veja só então a desapropriação ela tem um fundamento maior qual? a supremacia do interesse público imagine comigo o seguinte exemplo vamos supor um prédio público que funciona ali há 20, 30 anos e ele tem ali uma repartição uma secretaria de saúde de um estado por exemplo o serviço da secretaria de saúde tende a crescer ao longo do tempo porque a sociedade brasileira tem crescido temos um crescimento demográfico e isso acaba acarretando a necessidade de melhoria do serviço com a consequente contratação de novos servidores desenvolvimento de novas tarefas vai chegar um momento em que aquele prédio não comportará mais a mesma quantidade de pessoas mais ainda aquele prédio tem uma localização privilegiada porque atende adequadamente aos administrados porque é um local de fácil acesso por exemplo é possível que o estado construa um novo imóvel em outra longínqua localização maior apto a receber aquele serviço sem nenhuma dúvida isso é possível agora você há de convir comigo que talvez o melhor seria uma expansão ali ao lado tudo dependerá do caso concreto tudo dependerá da vontade do legislador e da vontade do administrador e ambas devem expressar necessariamente o que é adequado para o serviço público para o interesse público daí a importância do princípio citado pelo nosso companheiro na pergunta o importante aqui é que nós fizemos o seguinte se o estado tem a desapropriação como uma possibilidade de incorporar aquele bem ao seu patrimônio qual é o seu fundamento já que isso é possível respondendo a pergunta do foi feito aí para a gente na rua qual é o fundamento o fundamento é justamente o domínio público ou melhor o domínio eminente para a maioria dos autores que significa a possibilidade o potencial que o estado tem por exercer a soberania de mesmo a bens que não integram o seu patrimônio são bens privados mas que podem passar ao patrimônio estatal justamente com o objetivo de atender melhor a um serviço público e aí é claro que nós teremos o que nós teremos um bem público desde logo afetado o bem público foi desapropriado e nós vamos conversar sobre a desapropriação um pouco mais quando tratarmos da formação do patrimônio do estado como que os bens se tornam públicos como que eles ingressam na esfera de direitos estatal e é claro que nós temos aí o seguinte a possibilidade de que esse bem integre o patrimônio do estado está necessariamente vinculada a uma utilização pública por isso eu falava sobre a afetação o que nós temos aqui é um bem que não foi retirado do particular com a mera intenção de integrar o patrimônio estatal ou seja de funcionar como um bem dominical não muito pelo contrário nós temos um bem que certamente ou será utilizado como um bem de uso comum do povo ou como um bem de uso especial imagine e não é muito raro aquela desapropriação que é feita para o alargamento de uma avenida é uma desapropriação cujo escopo a finalidade maior é propiciar a ampliação de um bem de uso comum do povo e no exemplo que eu dava se nós temos a desapropriação cuja finalidade é aumentar a disponibilidade de espaço para uma secretaria de saúde por exemplo estamos diante aí da de um bem de uso especial que foi desapropriado para que seja um bem de uso especial prezados muito bem eu gostaria de referir ainda com sobre aquele assunto que estávamos falando um terceiro conceito que também é de entendimento equívoco por parte da doutrina ou seja temos conceitos aí divergentes sobre o tema eu mencionava que domínio público é um termo que recebe diferentes acepções e que para alguns se confunde até com a própria visão de bens públicos para a maioria englobando aí também os bens e suscetíveis de apropriação e por outro lado nós temos a ideia de um domínio eminente que revela a possibilidade de para a maioria da doutrina o estado intervir aí sobre os bens em geral mas o terceiro conceito que eu gostaria de trabalhar é o conceito de patrimônio público esse conceito é muito importante para o direito urbanístico que é muitas vezes alocado dentro do próprio direito administrativo mas não apenas é um conceito importante também para que nós trabalhemos uma percepção de questões culturais e ambientais e não somente naquela ideia civilista de bem então o que seria patrimônio público nesse sentido patrimônio público seria uma ideia bastante ampla que envolve até mesmo bens privados por exemplo o bem que é importante para o paisagismo ou para a cultura para a história ok então a ideia de patrimônio público apesar da divergência entre os autores é essa relacionada aí com domínio eminente e domínio público prezados finalmente então chegamos ao a conclusão da nossa aula e vale a pena vale a pena apenas que nós nos recordemos dos principais tópicos que trabalhamos falamos sobre o conceito dos bens públicos que é um conceito principalmente legal é o conceito admitido majoritariamente já hoje tanto entre administrativistas quanto entre civilistas apesar das vozes em contrário comentamos sobre a classificação dos bens públicos sobretudo a principal delas que divide os bens em bens de uso comum do povo bens de uso especial e bens dominicais falamos também sobre os conceitos de afetação e desafetação e como se processam afetação e desafetação e trabalhamos ainda conceitos fundamentais como de domínio público domínio eminente e de patrimônio público eu espero que todos tenham aproveitado o que nós conversamos aí e na próxima aula nós vamos conversar sobre o regime jurídico dos bens públicos nos encontramos lá tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com